E o mês de junho é um dos mais importantes para a cafeicultura porque concentra boa parte do trabalho de colheita nas lavouras. O agricultor aguarda esse momento com grande ansiedade para saber se os esforços realizados nos últimos anos geraram resultados em qualidade e produtividade. São esses também os objetivos da Fundação Procafé que promove mais um encontro para apresentar novos conhecimentos e tecnologias. 2.500 pessoas são esperadas durante os dois dias do encontro. Produtores rurais, especialistas em café e estudantes de agronegócios como Otávio, que é de Cabo Verde, estuda técnicas de agropecuária em Muzambinho, conheceram de perto, na Fazenda Experimental do Procafé, pesquisas avançadas para o setor cafeiro. É um encontro muito importante para a cafeicultura. A gente aprendeu vários cultivares diferentes que a gente não conhecia. quais são os seus principais focos, como autoprodução, resistência à ferrugem ou a outros nematóides. Então, eu acho isso muito importante para a gente estar aprendendo aí e para estar trabalhando com essas coisas no nosso dia a dia, lá no campo, na nossa fazenda. O encontro promovido pela Fundação Procafé, em parceria com a BSCA, Associação de Fomento aos Negócios de Cafés, reuniu também 30 expositores de maquinários e defensivos agrícolas. Esse trabalho desenvolvido aqui na Fundação Procafé é de suma importância, porque daqui saem variedades produtivas com alto potencial de qualidade, que se adaptam nas diferentes regiões do Brasil, porque o Brasil tem essa particularidade. Ele é capaz de produzir qualidade em todas as regiões do Brasil. Em todas as nossas regiões, nós temos cafés de excelente qualidade e muitas dessas variedades saem daqui de dentro da fazenda do Procafé. Este ano, nós temos algumas novidades na área de retirar a amostra de solo, novas variedades de café que estão sendo lançadas, uma parte de irrigação, apesar de estar chovendo bem, Temos ainda esses dois anos, mostram que é importante ter irrigação e temos também as empresas parceiras que estão trazendo novos produtos que estão sendo demonstrados. A fazenda experimental em Varginha funciona como uma espécie de vitrine aos experimentos tecnológicos voltados à cafeicultura. A Fundação Procafé vem fazendo um trabalho magnífico há anos, quer dizer, os resultados estão aí para serem comprovados. Eu não canso de falar que uma das fundações que tem que receber mais dinheiro para pesquisa é o Procafé. É uma instituição séria, trabalhos magníficos, novos, cultivados, quer dizer, nós temos que dar todo o apoio ao Procafé. Só assim nós vamos conseguir realmente fazer a cafeicultura do futuro. É um evento que se tornou tradicional aqui na nossa cidade. Ele é importantíssimo exatamente pelo seu foco. O café, para a nossa região aqui, é o carro-chefe da nossa economia, não apenas na questão econômica, mas também na questão social. É um grande gerador de empregos, gerador de riquezas. E, naturalmente, um evento como este, que volta os seus olhos para a tecnologia, para a melhoria da produtividade, para a melhoria, inclusive, das condições do produtor, para a análise do mercado cafeiro a nível nacional e internacional. Então, eu acho que todo esse conjunto de fatores que compõem exatamente a agenda deste evento, ela é de uma importância fundamental para o desenvolvimento da nossa região. O trabalho apresentado pelo agrônomo pesquisador do Procafé, André Garcia, sobre análise sensorial e pontuação de cultivares de cafés, que vem sendo desenvolvido desde o ano de 2008, mostra que os cafés especiais geram lucros interessantes aos cafeicultores. O tempo passado, a gente sempre vinculou o Bourbon a um café que dá produção de bebida especial. Só que a gente viu o seguinte, é um melhoramento genético que trouxe muitas variedades com características superiores de resistência a pragas e doenças, produtividade, dentre outras. E a gente, desde 2008, começou a fazer esse trabalho para descobrir o potencial dessas novas cultivares para a produção de cafés especiais. Aquele paradigma que existia, que o café brasileiro não tinha qualidade, esse já foi quebrado há muito tempo. E nós vamos conseguindo, a cada ano, aumentar a nossa participação no mercado de cafés especiais. O mundo procura por mais quantidade de cafés especiais. E já descobriu que o único país que tem quantidade e qualidade para suprir essa demanda é o Brasil. E os resultados mostram para a gente hoje que várias dessas cultivares são tão boas quanto ou até melhores do que o Bourbon numa interação, por exemplo, aqui na Fazenda Experimental, a mil metros de altitude, pontuando todos acima de 80 pontos, que é uma pontuação mínima para cafés especiais, e com algumas cultivares destacando próximo de 90 pontos, que é uma bebida exótica com um valor de mercado muito bom. Além da apresentação das pesquisas de campo realizadas pela Fundação Procafé, o evento também trouxe as perspectivas para a agricultura brasileira, com ênfase na produção de café. Cada dia mais a gente procura melhorar, aperfeiçoar, e a gente procura ir de encontro à necessidade do produtor. Então, primeiro, nós temos que saber quais são as dificuldades, quais são os problemas que ele tem na sua propriedade, com os técnicos, e eles transmitem a Fundação para que ela possa buscar as soluções. É com pesquisa, é com cultivados resistentes à doença, porque hoje as doenças são ocultos para combater isso, é caríssimo. Então, é dessa maneira que o Brasil vai sair com uma cafeicultura fortalecida. O evento continua amanhã, a partir das 8 da manhã, na Fazenda Experimental de Verginha. O ingresso é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. E aí Obrigado.